Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O meu pé de embuzeiro. Esse é o nosso, a nossa história de hoje. Eu vivi a minha primeira infância no sertão da Bahia, uma cidadezinha por nome Patamuté, distrito da cidade de Curaçá. Foram nove anos muito bem vividos, tanto que eu nunca esqueço da minha terra querida. Embora o sertão seja seco, onde predomina a caatinga, existem muitas frutas nativas que não deixam o sertanejo na mão, não deixam nunca. Entre elas tem o embuzeiro. Ele foi intitulado por Euclides da Cunha, o grande de Euclides da Cunha, como sendo a árvore sagrada do sertão. E o embuzeiro é também conhecido como embuzeiro. Esses dois nomes são usados. O seu fruto é o umbu ou imbu, como queiram. Ele tem um cheiro doce, tem um sabor bem agradável, é levemente azedo, a coloração assim, verde-amarelada. Quando ele está ainda verde mesmo, ele está verdinho, depois ele vai amarelando até ficar bem amarelo mesmo assim, quando está maduro. Eu me lembro que naquela época eu chupava tanto o embu, que eu ficava com os dentes desbotados, que é a maneira de dizer. Ou seja, com os dentes bem sensíveis, devido à acidez da fruta. Mas a gente se fartava de imbu. Se tem uma fruta que eu senti muita falta quando nós nos mudamos para São Paulo, quando eu era pequeno, foi o imbu. Senti muita falta mesmo. A não ser quando a gente vai em São Paulo, que vai no Mercadão, que lá vende imbu. É vez por outra que a gente consegue fazer isso. E as pessoas sabem que eu gosto muito do imbu, eu sempre falo dessa fruta, a saudade que a gente tem, como ela é gostosa. E nós fomos presenteados com uma muda. E essa muda nós plantamos na instituição aqui, da qual nós fazemos parte da diretoria, que é uma creche. A AME, Associação Maternal Espírita. Nós plantamos a mudinha lá na AME, porque tem muita terra lá, tem muitas árvores frutíferas, muita plantação na AME. O terreno é grande. E eu cuido muito bem do pezinho de imbu, claro. Principalmente não deixando faltar água para ele não morrer. Ele tem que vingar. Essa é a minha intenção. E certo dia eu estava regando ali a planta, no momento em que alguns jovens, eles entraram na instituição para apanhar algumas frutas. Pediram lá, e a gente sempre deixa pegar frutas. Lá tem muitas frutas. E eu penso até que a minha atitude naquele momento, de estar regando a plantinha, chamou a atenção deles. Tanto que eles vieram até mim e um deles perguntou que planta era aquela que eu estava regando. Porque ele deve ter chamado a atenção que ela era pequenininha ainda. Só estava assim o caule, nem tinha folhas, quase nada. E eu prontamente respondi que era um pé de imbuzeiro. E ele disse assim, mas é tão pequeno. E já emendou outra pergunta. Quanto tempo ele demora para dar frutos? Que já estão tão pequenininhos assim. Aí eu falei, ah, ele deve dar frutos daqui uns 15, 20 anos, mais ou menos. Com certeza ele vai estar dando frutos. Aí ele falou, com uma cara assim, meio de desdém para mim. Eu acho que ele olhou para o meu rosto, viu que eu já era mais idoso, né? E falou, mas demorando tanto tempo assim, é bem capaz que o senhor nem consiga chupar uma fruta desse pé. Eu falei, isso é verdade. Confirmei, isso é verdade. Aí ele falou, mas então que vantagem que o senhor está levando em implantar esse tal de imbu aí que o senhor está falando? Aí eu pensei, né? Me lembrei até daquele conto do velho da jabuticaba. E aí eu dei uma olhada nos pés de acerola, de manga, de jabuticaba, de jaca, de abacate, que estavam ali à nossa volta, que são muitos. Inclusive, eles estavam colhendo aquelas frutas. Aí eu perguntei para ele, você sabe quem foram as pessoas que plantaram todos esses pés de frutas aqui à nossa volta, que vocês estão colhendo? Aí ele respondeu, não tenho a menor ideia. Não sei de jeito nenhum. Pois é, eu disse para ele. Nós só estamos conseguindo saborear os frutos dessas árvores porque alguém no passado resolveu plantá-las. Portanto, se todos pensassem assim como você, nenhum de vocês estaria colhendo essas frutas aqui no dia de hoje, aqui na nossa AME. Nenhum deles, nenhum daqueles jovens respondeu nada, porque eu acho que eles conseguiram aprender a lição e saíram ali, deram meia volta, com as frutas que eles tinham colhido na mão, voltando para a casa deles. Meus irmãos, nós não podemos viver voltados somente para nós mesmos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Então, nós temos que dar a nossa colaboração, porque muitas coisas que nós fazemos, com certeza, só vão repercutir no futuro. Se eu não pensar dessa maneira, eu não faço nada. Que tal nós pensarmos, então, em algumas marcas e características positivas para nós contribuirmos para a vida do próximo, a favor da vida do próximo, e com isso também nós possamos ser lembrados no futuro, positivamente. Então, não importa quanto tempo nós temos pela frente, quantos dias, quantos meses, quantos anos eu vou viver, o que nós precisamos é pensar nos frutos que os nossos atos de hoje produzirão no futuro. Vamos pensar um pouquinho. E não importa se nós teremos tempo suficiente para vermos mudanças nas coisas pelas quais nós lutamos. Isso não importa. Porque quando nós educamos nossos filhos, nós desejamos o quê? Que eles se tornem homens de bem. Todos os pais querem isso. E a gente sabe que existe a grande possibilidade de não estarmos no futuro assistindo às suas vitórias. Mas eles se lembrarão de nossa dedicação. isso nós não temos dúvidas. Se eu tenho a possibilidade de ser um professor ou um instrutor para alguns aprendizes durante a minha vida, eu tenho que fazer de tudo para moldar o quê? Moldar homens de bem, moldar pais de famílias, moldar prestimosos profissionais, mesmo sabendo que quando eles conseguirem colocar em prática aquilo que aprenderam comigo, possivelmente eu não estarei para observar isso. Não estarei mais aqui para observar. Portanto, que nós possamos fazer a nossa parte. Sempre fazer a nossa parte. Pensando no que eu posso fazer. com certeza de que tudo no mundo se transformará no tempo certo. Ele não se transforma fora do tempo. Tudo é no tempo certo. Mesmo consciente de que existe a possibilidade de não estarmos lá para ver. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto